Quetoflu, gripe keto, gripe cetogênica, gripe Atkins, gripe low-carb. Não é uma nova epidemia, é só os sintomas muito comuns de quem está começando. Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinha! E como você já percebeu, o vídeo de hoje vai tratar sobre esse assunto, a gripe low-carb ou conhecida como qualquer um desses outros nomes que o Guilherme acabou de citar. Mas primeiro a gente tem que entender por que começar um estilo de vida que é saudável, um estilo alimentar bom para você, pode ter alguma coisa a ver com uma gripe. E a verdade é que nos primeiros dias, dois a quatro dias de dieta, você pode experimentar alguns sintomas parecidos com o de uma gripe, como por exemplo, dor de cabeça, náusea, cansaço, fadiga ou sonolência. E até mesmo problemas de pele, constipação, falta de clareza mental e câimbras, são todos sintomas que podem aparecer no início de uma transição para uma dieta baixa em carboidratos. Mas calma, claro que nem todos eles vão acontecer para você e nem todos eles vão vir ao mesmo tempo. E aliás, tem um jeito muito simples de evitar que eles aconteçam. Se você quer saber, deixa o seu like. Se você gosta da gente, deixa o seu like. Se você gosta de receber os nossos vídeos, deixa o seu like. Se você não deixar, o YouTube não vai mais te mostrar os nossos vídeos e ninguém mais vai ver a gente e a gente vai parar de gravar. Aproveita e já se inscreve no canal também que a gente já vai contar para você. Mas então, em primeiro lugar, por que que esses sintomas acontecem? Isso acontece porque numa dieta low-carb ou cetogênica, a gente passa a ingerir menos carboidratos do que já vinha ingerindo antes. Os carboidratos são responsáveis por ativar um hormônio chamado insulina, como você já deve saber. A insulina tem várias e várias funções no nosso corpo. Por exemplo, ela fala para os nossos adipócitos guardarem gordura, ela leva nutrientes para células musculares depois de um treino quando a gente se alimenta e elas também falam para os rins não excretarem água. Então, quando a insulina baixa no começo de uma dieta low-carb, você vai passar a excretar mais água e junto com essa água vão embora alguns sais minerais que estavam em você. Por exemplo, sódio, magnésio e potássio. E o que acaba acontecendo é que nos primeiros dias você vai perder bastante água, até esse é um dos motivos pelos quais muitas pessoas relatam uma grande perda de peso nos primeiros dias de dieta low-carb. E junto com essa água você vai perder diversos sais minerais, só que quando você perde água, você vai ficar com sede e vai beber água, só que você não vai se sentir o mesmo com relação aos sais minerais, você não vai lembrar, não vai saber que está faltando os sais minerais e eles não estão presentes na água que você vai estar bebendo. Então você vai repor a água, mas não vai repor os sais minerais na mesma proporção. Então como será que a gente pode evitar passar todo esse sofrimento, passar por essa gripe low-carb sem sentir nada? Como será que a gente pode pular esses sintomas e passar a se sentir bem na dieta low-carb? Tem três maneiras simples de fazer isso que a gente vai te falar. A primeira delas é, como eu já acabei de falar, beba água, sentiu sede, bebe água. Pode beber quanta água você quiser, de preferência quanto mais, melhor. Sempre que tiver sede, bebe água, assim como quando tiver fome, come. A segunda é, coma sal. Não só o sal de cozinha normal, mas ele também. Na verdade, a gente falou de sódio, magnésio e potássio, então você pode ingerir mais desse nutriente, na forma de algumas comidas. Vamos ver quais. No caso da baixa de sódio, você pode simplesmente pôr um pouquinho mais de sal na sua comida, não precisa deixar ele intragável, só adiciona um pouquinho mais de sal na comida ou mesmo na água que você estiver bebendo. E caldo de ossos também tende a ser um bom suplemento de sódio. Se você não sabe o que é caldo de ossos, por que tomar, quais benefícios, como fazer, tem um vídeo que vai ficar aqui embaixo na descrição. Quando acabar esse vídeo, você assiste para aprender mais sobre caldo de osso. Mas agora termina esse vídeo, porque eu vou te falar como obter magnésio na sua dieta. Para obter magnésio na sua dieta, existem alguns alimentos low-carb que vão te ajudar bastante, como por exemplo, abacate, oleaginosas, mesmo chocolate 85%, mas não é para esquecer os outros e comer só o chocolate, por exemplo, as folhas verdes escuras, como couve, espinafre, mesmo alguns peixes gordurosos, como o salmão, esses são alguns dos alimentos que podem te ajudar a ingerir mais magnésio na sua dieta low-carb, especialmente nessa transição. E no caso do potássio, que é o outro mineral que você tende a perder, os alimentos são bem parecidos com o que o Guilherme falou, abacate, oleaginosas, folhas verdes escuras, e aí também podemos incluir salmão e cogumelos. Além disso, tanto no caso do potássio quanto do magnésio, existem alguns tipos de suplementos que podem ajudar. Os mais em conta, porque a gente acredita que você não precisa fazer grandes loucuras para ingerir potássio e magnésio na sua alimentação, são o cloreto de magnésio, que vende em qualquer farmácia, e mesmo aquele sal light, que é um sal reduzido em sódio, troca um pouco do sódio e põe um pouco de potássio no lugar. Aí você vai falar, ah, vou ficar comendo sódio? Não, só coloca mais do sal, você vai ter os dois nutrientes em abundância suficiente para você. E uma curiosidade é que muita gente, sempre que pensa em potássio, associa à banana. Lembra daquela cena do Guga lá comendo 10 bananas no meio do jogo de tênis? Só que, na verdade, todos esses alimentos que a gente citou aqui têm muito mais potássio que a banana e muito menos carboidratos do que a banana, então não precisa se preocupar em comer banana, basta comer esses alimentos que a gente acabou de citar aqui. E você, sentiu algum sintoma quando começou a low-carb? Comenta aqui embaixo se você sentiu dor de cabeça, náuseas ou se você se sentiu super bem. Conta pra gente. E se você faz low-carb, então você vai adorar o vídeo que a gente separou pra você aqui no canto direito. E vai adorar também se inscrever no nosso canal ali embaixo. Ativa as notificações e a gente se vê toda segunda e quinta-feira. Um forte abraço. Do Senhor Tanquinho.